Fala aí pessoal, boa noite, tudo bom com vocês, tudo bom com vocês, tudo bem, aí pessoal, eu passei aqui hoje, e não me parou, e se a vocês querem, eu vou fazer um vídeo pra vocês, aí 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 eu vou fazer um vídeo, aí eu vou fazer um vídeo pra vocês, 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 aí eu vou fazer um vídeo pra Pra vocês, pra vez de chegar na cidade, fui tomar um banho, não precisava, estava muito tempo mais aqui, mesmo assim tomando um banho, nós estamos falando muito quente aqui. Hoje, amanheceu meio assim, meio brava, meio fresquinha, deve ter contido, né? Aí chegou, uma tardezinha, umas quatro horas, a gente já começou a sentar, aquele carro deu um armaço, aquele armação, né? Tá demais, nossa, aí até arrumei, arrumei uma dama de sorvete, a desculpa de sorvete, pra poder ficar banhando assim, sabe pessoal? Preciso comprar um ventilador pra mim, que eu comprei, né? Eu tô precisando, eu vou comprar um banho de teto, agora, esse calorão é demais, junto com o calorão da menina prova, meu amor, meu Deus pessoal, você não aguenta, tem dia que eu faço até mal, a pressão sobe, minhas pernas lixam, né? Tá demais mesmo sem calor, né? Aí eu, sabe pessoal, eu gosto muito de você, estava ainda pensando, deixa eu falar aí, não sei se eu conheço, ou não, não sei se eu tô pensando, acho que não, meu filho, o que é que eu fecho? A pessoa que eu fecho é que eu continuo, é, no canal, no canal que faz bem, me criou da depressão, tinha dia que eu ficava pra baixo, amostriado, triste, eu já falei isso daí pra vocês, amostriado, né? Nossos vídeos aí, antigamente, que eu entendia que estavam boas, eu entendia que eu montava pra baixo, né? Aí, o filme, eu tenho que ser no ar, no canal do YouTube, vai fazendo vídeo, eu gostei, eu vou fazer amigos, forçando, amigas, Então, eu gosto muito de vocês, o filme, se não fossem vocês, vocês seriam de mim, tá pessoal? E também, eu gosto de gravar vídeo, mas é desse tempo pra cá, tá sendo brincando pra moça, essa fobia aí, né? Segunda-feira, tem o que, o remédio, né? Eu tenho que passar entrei, três meses, pra poder pegar remédio, o santo passado, 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 o santo passado. Então, é isso aí, meus flores. Então, uma boa noite abençoada, na paz do Senhor Jesus, uma noite tranquila, ser linda, fresca, né? E um bom domingo pra todos, tá? Na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe tudo nós. Bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal e deixem o seu joinha pra mim, por favor. Deixem o seu joinha se vocês gostarem, tá bom? Só que dão um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!